Como eu disse, eu estava com o novo gastrointestino para o chakra inteira. Então, você vai ser bem lá. Você vai 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 lá. Toima chakra, to se aprevo, Spodna é o. Vem parte, Spodna, com quem tem a mente e recumpear o ovo. Vou até o primeiro lugar, quando você vai vir, não só que você vai vir, mas que você vai vir, mas que você vai vir. Então vamos para o chakra, depois vamos para o nosso piso. O que você vai vir, você vai vir, o que você vai vir, vamos para o seu piso. O que você vai vir, isso é claro. A paz, pois você vai vir, não escrevemos. O que você vai vir, para você ver, É uma méditação, você vai vir você para o nosso piso. Então, é muito importante, porque o homem é muito importante, que o homem tem. Por isso, o homem é muito importante. Primeiro, o homem é muito importante, o homem é muito importante, Eu vou chegar depois de 5 minutos, eu vou me escusei. Eu vou deixar a rete, você vai dar a chutei a tucar. Da pouna, da pouna seriam. Vamos lá, vamos lá. Já se me chamo de noção, já se levantou o clube, vítum, que não perdeu o estado. O prite ou o estado de ser fechado. J'ai claro que não é bom. O amor, o amor, a dor do Senhor são felicidades e distanciamos aos olhos Tchau. 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 é eu eu você eu E faz E I E I E I E 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 mas vamos ficar na movimentação, não devemos falar sobre como se conviveram, porque não se conviveram, porque não se conviveram, mas não se conviveram, que nos dê no trigo. Como se concentre mais na trigo? Como se concentre na trigo? Como? Da, o trigo de dihar. Yoga fala o trigo de dihar, mas o trigo de dihar, mas o trigo de dihar, Mas então na digestão, não na sensação de sentido de cheio. Enfim, na sensação de cheio de cheio de cheio, desde que no sentimento, mas na sensação de cheio de cheio de cheio de cheio, da estresarmo opazôvajsa ta, ko opazôje kai chuta, não se pode não acusar tamo. Usposobno opazôvajsa da epistoga, não se pode não acusar. Porque isso é um bom. Isso é um bom. Por isso que a opazôvajsa, o opazôvajsa, o opazôvajsa nas nossas missões. Mas, vidamos a história, quando a díxamos, quando a díxamos, quando a díxamos, não falamos sobre a hipoterapia. Mas, quando a díxamos, a díxamos, a díxamos lá e díxamos. E díxamos, Emre é tis, a díxamos, kdo apravzaprav napredujamo ao menos. Prezmir vás nem dajšne pomagá, daj vej preverjate, mít叶 alba, alba max, alba svetopisno, Mas, se não se encontrar no meu primeiro, não se encontrar. Só que o meu primeiro é um emprego. O meu primeiro deve ter essa ideia do que você se encontrar. A qual som no Tišinho, no Mirro, então, sepremos para a sua história. Então, vamos para o piloto, depois vamos para o Tijanho, pois vamos para o seu tempo, então vamos para o seu tempo, o Tijanho de novo, que se transforma em seu poder, que devemos fazer uma meditação. Nós podemos escolher o fio de rame, E aí, rote da mão, para mim, lhe devem nos cor, e naíperi sproximo nóde. Sproximo isto daquanto, da tegnemo mexi-se, da tegnemo pas sproximo. Da tegnemo zegu-sne mexi-se, da tegnemo sproximo. Da tegnemo arsni-kosh, da sproximo. Da tegnemo arsni-mishishishin-mishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish Estou no mesmo. O polnome norma no duxinha, não se me trude com o tempo, com o dom duxinha, com o dom desluxinha, mas o manzuem 3-4 com o duxinha, e 3-4 com o duxinha, Nós vamos ver como é o que é o que é o que é o que é que é o que é o que é. Então, eu vou fazer o meu coração, eu vou fazer o meu coração, eu vou fazer o meu coração. e o cara de chuva, corta e dica. No chás, mas veremos o chá. Obrigado, senso. Obrigado. eu entrei com dúvida nenhuma e sem sombrava e se estragar não corta, não corta, compreste. funded com um pouco, des", des". des... 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 des, des... des, des... 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 desD. Drog siae! Temos que eu dizer porque eu vou falar sobre o tema do mundo da vida. Só um bom. Só um bom. Só um bom. Então, então, se com você, por exemplo, você vai fazer duas minuitas de um bom dia, você pode me chamar para você. Ta opaçovalce, não só para meditácio, mas também para o que você vai mais necessário com a opaçovalce. Ta opaçovalce, pois, pode ser um estisqueado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, quando o díhamos, também também trebamos treinados. Mas, sem treinamento, não é nada. Então, depois, depois... Já? Então, depois, 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 depois... Já, como? Está boa. Só um estes conhecido. Certo? Só um estes conhecido. A? Para ti, já? Estou na hora. Estes conhecido. Estes conhecido. Teste conhecido. Mas, vamos lá menos. Porque, seja muito boa. Estes conhecimentos do momento. Ela ainda não se conhece, não pode ser levado. e tudo bem, e depois você pode fazer isso, então você pode fazer isso. Eu sou na meta, que você pode fazer isso, você pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Mas tudo bem, a vida é tudo, escut, digamos, e escut, não é, não é, não é, não é, Olha, isso é um pouco. É um pouco, que não se convidia, que nós convidamos para o momento. Ele não se convidia, porque ele se convidia com ele, mas ele não se convidia. Ele não se convidia. Mas ele não se convidia. e não esquece não pode estar assim mas depois não pode estar assim ou seja abrumado tudo isso ou não é mais queijo sim e assim ele ficou né está aí então é assim e as o tempo não falamos a ver está aí eu te digo que eu disse está aí comentei o slot O te tia, que é assim, que é assim, que é assim, a essa essa é a voz. jaz sem lhe Boa, que o que cada um dos de nós todo o que o que se pôr, jaz sem, jaz sem, jaz sem quando um vez mais um dia, quando um dia, quando um dia, quando um dia, e quando um dia, homencado e o rádio desido , ele bottomsam o peso negou. aиты em amarei rádio , e adora não tira nem dar a childreninha. A68 Anfang rádioak , e Primeiro a int trimestre ganado, Torei, o jovem é o lixo, só que o jovem é o lixo. Torei, se o jovem é o lixo, o pade o lixo. Torei, é o lixo. Se sovi se bal, se vidim, de to samo lixo. E se pôsol na zemlá, se pôsol da teito dimensio, da se non av de uro. E aí, os outros dimensos são possíveis de acordo com os que se precisam drar, para poderá-la com sua avestia para o préstor. E aí, a França me deu um livro, e disse, a gente fala, veja, tolhe tipo pode ali, né, se imam já toque têchle clink, franca, cola lhe pa bom samo prebravo, prebravo pa te bom verlo. O que é isso? Então, essa é o veselho que eu escreviu. Essessemos, que eu estou a escrever, que eu não sei o francesco, que eu estava a ver como um oco, mas eu estava a ver, que eu escreviu tão bom que eu escrevi. To é na Piscala de nação do nosso livro. Então é o livro Primoz Trubar, depois Darlmatin, como são e-sale-se a-sale-se, e-n-e-n-e-n, que ela é piscale-se. Mas, o livro, eu, não tol, ah, tu, já tis piscale-se, a-ra-ra, mas tudo é. Mas tudo é que eu não sei fazer. Mas tudo é que eu não sei fazer, mas não sei se não. Segundo, depois eu soube. Então, ela é boa estudiça, que eu estou pisando, como ela foi para o tempo que ela foi para fazer. Uma fase do que é a ponta de esplorça pisada, você pode usar o solto, você subiu o espaço, você pode usar o solto, você acredita que você possui ester em mente só precisando. França é tudo dozevela e do pisar. Se eu te ouvir, eu não me proponho, eu não me proponho, eu não me proponho, eu não me proponho, mas depois do que eu não me proponho, então eu me pôr França, eu me pôr, que eu me pôr, que eu me pôr, que eu me pôr, na dano em novas, em um livro de l'hidratão. não é nindo daí. Você diz que você está lástando em escuro. Como você tem um problema, é mais das 2,1. Você está lástando em escuro. Você gosta de escuro. É mais só Shear em uma meditação. Entrando lá dentro e ele se. Então, eu já estou usando Henry E assim é muito novo. Teco, como o que está, que está para o pé, onde está, você virá. Mas tudo é, isso é bom, você pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. na prostor, em que a gente tem que irá fazer, que irá fazer. Então, ali é to Travnik, ali é to Otok, ali é to Gost, ali é to Lhasa, ali é to Vrk. Na tisti prostor, que é para você melhor. Na tisti prostor se preselte e na tisti prostor, como você pode ver, como estamos fazendo, como eu amo. Como eu amo. E quando estamos fazendo com isso, então eu vou ver sem-tisti sem. Matei Zeme, in pocacamo, da se odmeu brne, Matei Zeme nascoča rada, in tamo dada odmeu nazaj. In ko dobimo to, gremo in pošemo to ljubezen tudi v vesolje, v svetišče v vesolja, kjer je naš duhovni oč. In pocacamo, da se opet to brne. In to povečemo Zemljo in Nebo, in mi smo otroci Zemlje in Neba. To je trojstva. Jesi vas bom mal vodu mis, da vas ne bom pireč kotu, mal vratom vodu, pa bote bili, če bojte to zvar lahko doživo. Prostimo se, tako kot smo se prejli, prostimo te jo, da prejeme oči in gremo na tukaj. Kako se prejeme. Kako se prejeme. Kako se prejeme. Kako se prejeme. Bohjimo, ne čudva ne reo, Uma pequena senha. Eu já vi o santo lá. Eu sou um bom. É o senso, é o senso. Eu ouvi-me até mesmo. O que você tem o mesmo que seja criada, não puxamos, mas se não tem mais um tempo. O Giacomo é uma honra, orgulhosa. O Giacomo é uma honra, orgulhosa. Ako smo do midi odgovor, pošljamo to jeobjetniko čutka na tijem kraju. Ljubile se tišče do soja. Je se nehaja naš druhov noč. o fio do corpo e o negra e o ceno pôr os alas o direi que ocitam o direi que é o maté o direi que é o jeito na frente. E isso te deixa escondido nas como ti. O que é isso? Tchau, 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 tchau. 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 e esta é a tua senda de testar e a tua senda de testar e a tua senda de testar.